Estou aqui de novo para mostrar para vocês mais um pouquinho do hotel, como foi feito o pedido da minha editora. Essa aqui é a Solange, também está aqui esperando o egocador. Nós estamos no oitavo andar, no oitavo andar. Aí daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. Chegando aqui no restaurante, vou tomar o café da manhã. Muito bonito o café da manhã, né? Então, por enquanto é feito. Estou aqui no Jardim Botânico, mostrando para vocês como é bonito aqui. Olha que lindo. Muito bonito. Estamos indo no Jardim Botânico, vou estar virando a câmera para trás. Tá bom? Para vocês verem. Vou mostrar mais um pouco aqui da belezura do Jardim Botânico. Vamos lá. Vamos lá. Aquela pessoinha ali, ó. Muito bonito. Eu vou botar aqui Aí a lata sozinha Nunca cheguei aqui Achei o lugar muito legal E garanto que vocês vão gostar desse lugar Muito legal mesmo Recomendo para vocês Tirar suas férias Muito bom Então por enquanto é só isso Estamos aqui no parque No Jardim Botânico De Curitiba Mostrando para vocês como é muito bonito A visão daqui de cima Vamos andar todinho aqui Aí estou mostrando para vocês Muito lindo Vou dar um zoom para chegar até lá na frente Para vocês que estão vendo Que lindo Olha que lindo Volta Para o tamanho da tela normal agora Vamos lá Vamos lá Olha eu de novo aqui. O que você está achando daqui? Você recomenda para o povo? Se inscreva no canal. Você vai ver você? Você vai ver você? Você vai me ver você? Eu não sei. A gente chega no Jardim Botânico. Aqui é o Jardim Botânico. Aqui é o Jardim Botânico. Jardim Botânico. Olha quantos peixes. Olha que lindo o Cisne, bem-vindo, bem pertinho, mas ele está buscando comida. E ele vai buscar, olha ele vai subir lá em cima e vai pegar a comida lá. Grande. Agora vamos pegar mais um pouco do peixe. Olha uma tartaruga vindo. Pegar um pouco mais do peixe. Um mais lindo que o outro. Olha a tartaruga fofinha nadando pertinho da gente. Esse lugar é muito bonito. Recomendo para vocês virem passar férias aqui. Não paga nada para entrar. Vou dizer para vocês que ele está voltando. Estou aqui na Ópera de Arame. Um lugar muito bonito. Turístico para o pessoal andar. A banda O Vico cantando. Muito chique, olha. E essa aqui é a Ópera de Arame. Olha que legal, chique. Muito bonito, né gente? Fala férias. Um lugar desse aqui eu gostaria de mostrar para todos vocês. para você estar vindo com seus familiares, passeando, curtindo. Veja lá, olha que ele é um barquinho. O pessoal dentro do barquinho estão se tocando para o pessoal no restaurante lá dentro. Muito chique. Eu gostei muito. Recomendo a todos vocês. para vocês estar vindo, para uma família, tudo, né? O bicho do lado. O que vocês estão achando? Muito bom, né? Então, é só isso. Obrigada. Como eu disse para vocês, o Guilherme está mostrando alguns trechos da minha viagem. Está aqui eu mostrando a Ópera de Arame. Incrível. Recomendo para quem quiser quando vir para Curitiba para seguir os pontos turísticos, que é a Ópera de Arame, Jardim Botânico. Logo mais terá outros passeios e vocês vão estar por dentro deles. Imagine você estar num lago desse, almoçando e ouvindo uma canção dessa. Muito bonito mesmo. Ali é a passarela, onde que a gente passa. A passarela de arame. O restaurante é ao ar livre para quem quiser se alimentar aqui dentro. Vocês estão vendo cada trechinho da minha viagem. E para vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal e participar do sorteio. Quando eu chegar no 100 inscritos, vamos estar sorteando um jogo de pano de prato de crochê de três peças. Então vocês não se esqueçam de escrever e colocar no comentário o que eu quero. Entendeu? Daqui a pouco eu volto com mais gravação. Como eu falei para vocês, estamos aqui no Parque Itacoa. Olha a entrada. Que visão bonita lá. Nunca estive aqui. Mas recomendo para vocês. Uma visão muito bonita. Lá embaixo está Solange. Dando tchauzinho. Estou indo devagar para não cair. Tem uma... Zegrauzão aqui, muito sinistro. Olha. Que paisagem bonita. Olha que linda. Muito lindo, né? A gente vai lá na frente lá agora. Está vendo? É uma visão muito bonita. Eu nunca estive aqui, mas eu recomendo que vocês que for passear, fazer um passeio em família. E por vir para cá, para Curitiba. Bem no ponto turístico do Parque Itacoa. Muito bonito. Entrada franca. Não paga nada. Olha a moça. Está vendo pose para foto. Ela vai tirar uma foto linda. E por enquanto é essa aí também. Como eu falei. Vamos tirar mais um pouco aqui. Para o parque. Olha só. Olha só. Muito bonito, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Acordou um milho isso aí. Oi gente. Estou aqui na frente do Shopping. O Shopping muito lindo aqui. de Curitiba. O nome dele é Palacino. Muito lindo esse Shopping. Agora vamos dar uma entrada lá dentro. Para dar uma olhada. Ver como é que é lá dentro. Mas o Shopping é muito bacana, viu? Já estive lá dentro. Já vi como é que é. Tá? Muito bacana. Vou dar uma entrada para ver. O Shopping é grande. Bacana. Vocês vão ver aqui minha... O mascote aqui da cidade. Olha o mascote. O mascote da cidade. Tá vendo? Esse é o mascote da cidade. Fofinho mesmo. Tá vendo? Esse aqui participou de várias coisas de museu. Ele está aqui desde 2016. Tá? Em comemoração do oitavo aniversário do Paladinho. Tá vendo? Bonito, né? Agora eu vou dar uma entrada aqui. Para vocês estarem olhando um pouquinho do Shopping. Tá? Do shopping. Do shopping. Shopping Paladinho. Tem bastante gente aqui, viu? Nesse shopping Paladinho. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não me perder Porque Eu não conheço nada aqui, né? Não conheço nada aqui Nesse shopping paladinho Agora eu vou mostrar para vocês Os brinquedinhos Que estão aqui para as crianças Olha a Andresa O E.T. Andresa Está vendo, Andresa? Olha o E.T. Andresa Viu, né? É a piscina de bolinha Lembra, Andresa, lá do Rio de Janeiro? Dessa loja, quem disse, Berenice Sabe, né? Que eu já me perdi aqui Eu estou procurando agora Agora aqui a Solange Não sei onde ela foi parar Ela é meio vergonhada Não gosta de aparecer na câmera Mas eu ainda acho, ué O shopping é grande, né? Eu tenho que achar ela Como é que eu vou embora, né? Coisa muito bonita aqui, ó Eu só tenho que achar ela, viu? Não sei onde ela foi parar Falei que ia fazer um resuminho aqui Para vocês Verem o shopping Aí a Solange saiu andando Meio amedrontada Não gosta muito de câmera Aí vocês sabem, né? A pessoa tem medo de câmera Não sei porquê, né? A gente tem que mostrar para o mundo Outros lugares que a gente vai Como a gente curte a vida Eu sei que todo mundo aqui é assalariado Mas todo mundo pode tirar um momento de lazer Viajar com a família Viajar com amigos Com uma meia irmã Como eu considero a Solange Uma irmãzona E eu tenho certeza Que daqui a uns tempos Quem vai estar junto com a gente Na viagem é você, né Andresa? Tenho certeza Que você vai aparecer aqui Na viagem com a gente Vamos fazer uns vlogs legais Para esse povão Ver a gente curtindo Igual lá no Rio, lembra? Que você curtiu a beça Que é a mesma coisa Então daqui a pouco eu volto aí Para mostrar mais um pouquinho Do fim da meia noite Tá? Então Não esqueça de se inscrever No meu canal Para concorrer um lindo joguinho De pano de prato de crochê Não se esqueçam Vocês tem que se inscrever No canal E mandar uma mensagem lá para mim Colocando Up Eu quero Coloca uma frase que vocês quiserem Que pelo menos eu vou estar sabendo Quem se inscreveu Para poder estar sorteando Quando tiver sem inscrito Eu vou estar sorteando Um lindo joguinho De pano de prato em crochê A pessoa que ganhar Vai ter o endereço certinho Para ir buscar Tá bom? Então Até breve Chegando no hotel Essas horas da noite Como diz a Andresa Ela pediu para estar mostrando o quarto Todinho novamente Solange Tudo bom? Depois de um dia todo corrido Andando Conhecendo a cidade Agora é hora de descansar Porque amanhã ainda tem mais Mais um pouquinho para vocês Então eu gostaria de estar dizendo Para vocês Se inscrever lá Dar uma curtida Não esqueça de deixar o comentário Pois vocês vão estar concorrendo Ao lindo joguinho de pano de prata em crochê Barrados em crochê Assim que alcançarmos a meta De 100 inscritos Aí vai estar tendo sorteio Só que vocês tem que deixar a mensagem Lá embaixo Dizendo eu quero Qualquer coisa que vocês dizerem Lá está bom É só para eu poder estar pegando Os 100 primeiros nomes Para poder fazer o sorteio Tá? Então até amanhã para todos E não esqueça lá de Dar uma sua curtida lá Beleza? Então até amanhã E comenta também Não esqueça do comentário Boa noite para vocês